Oh, 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 pra valer a pena A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei E o meu passado afoguei O mar do esquecimento do senhor Nova criatura sou, nova criatura Eu não sou tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mas uma coisa eu sou, não abro mão não Nova criatura sou, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou A minha vida é tua vida Tudo que sou é totalmente teu senhor O meu presente, o meu futuro te entreguei E o meu passado afoguei O mar do esquecimento do senhor Nova criatura sou, nova criatura Eu não sou tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa eu sou, não abro mão não Nova criatura sou, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Ah, aquele que está em Cristo Já morreu pro mundo Ah, aquele que está em Cristo Vive pra teu fim Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Ah, eu sou nova criatura, nova criatura eu sou Então, se vocês estão desafiados, devem pedir comigo Paremos tudo quanto estiver em nossas forças Para fortalecê-los na fé Na esperança E no amor Aleluia! E na fé! Eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Eu sou nova criatura Nova criatura eu sou Eu sou nova criatura Nova criatura eu sou E aí